LC Divulga Music Falei pra tu não provar, isso era perigoso Você ia se apaixonar, se você achar gostoso Você que eu peguei com jeito, se gostei gostosinho Agora tá apaixonada, mandando o coração de mim Moreniça de fazer a morena, que vim, vim, vim Moreniça de fazer a morena, que vim, vim, vim Eu disse que tá com a sua voz, que se iludir Moreniça de fazer a morena, que vim, vim, vim Moreniça de fazer a morena, que vim, vim, vim Eu disse que tá com a sua voz, que se iludir Esse é o DJ, rap de PL, vida Respeita, respeita o homem Sai da frente, que a tropa do seu relacionamento tá passando, tá? Respeita, filho, vai respeito Sai da frente, que eu dei bem-vim, tá bom? Sai da frente, que se diz Sai que se diz Moreniça de fazer a morena, que vim, vim, vim Moreniça de fazer a morena, que vim, vim, vim Moreniça de fazer a morena, que vim, vim, vim Eu disse que tá com a sua voz, que se iludir Moreniça de fazer a morena, que vim, vim, vim Moreniça de fazer a morena, que vim, vim, vim Moreniça de fazer a morena, que vim, vim, vim Eu disse que tá com a sua voz, que se iludir Falei, pra tu não provar, isso era perigoso Você ia se apaixonar, se você achar gostoso Você que eu peguei com jeito, e você gostosinho Agora tá apaixonada, mandando o coraçãozinho Morenice, a de fazer a morena que Morenice, a de fazer a morena que Que dizem que não é o de Cê tá com a sua voz, que se ilude Morenice, a de fazer a morena que Morenice, a de fazer a morena que Que dizem que não é o de Cê tá com a sua voz, que se ilude Black Cities É o chefe De PL É o chefe De PL The whole club is lookin' at her She hit the blow Make take a nose Let me see this Quer sentar pra mim Lógico que eu vou Taca nessa nópia dentro do cor Me enxigou que esse popô Vou te amassar dentro do cor 0 0 0 Quer me sentar pra mim Lógico que eu vou Taca nessa nópia dentro do cor Me enxigou que esse popô Vou te amassar dentro do cor O que é nos quer sentar pra mim Lógico que eu vou Taca nessa nópia dentro do cor Me enxigou que esse popô Vou te amassar dentro do cor O que é nos quer sentar pra mim Lógico que eu vou Taca nessa nópia dentro do cor Vixe,пов que esse popô vou te amassar inteiro Eliex? Dipe! O que é que você tá pra mim? Lógico que eu vou Taca nessa nópia dentro do gol Me enxigou que esse popô Vou te amassar dentro do gol O que é que você tá pra mim? Lógico que eu vou Taca nessa nópia dentro do gol Me enxigou que esse popô Vou te amassar dentro do gol Pra novinha que nos gulachou Olha como o jogo virou Só me enxigou que esse popô Vou te amassar dentro do gol O que é que você tá pra mim? Lógico que eu vou Taca nessa nópia dentro do gol Me enxigou que esse popô Vou te amassar dentro do gol Tchau, tchau 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 Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau 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 Pra o baile foca nela, morenita faz assim Todo respeito, solta o tambozinho suado de Instagram, solta Saba! Ela quer aliança Eu nem gosto disso Tato sem compromisso Bocha de sumiço Tiro meu chapéu Presta raridades Linda obra de arte Ela quer ouro Ela quer aliança Eu nem gosto disso Tato sem compromisso Bocha de sumiço Tiro meu chapéu Presta raridade Linda obra de arte Ela quer ouro Pescoço pesado Deu susto cheio de paquete Vindo embaçado Ninguém vai me ver O que acontece Entre eu e você No ar condicionado Deu o peço ao descer Eu te disse que ia fazer acontecer Sustenta e senta até o dia amanhecer Tanta de agressividade Ao mesmo tempo de cair Pra ninguém ver maldade Ainda com esse sorrisinho O calor do momento Pra quem fuder na pele Pede capa na cara Tanta da de renda verde E tu curte e tu curte e ver Reste duro em que tem você Foi tão envolvida Aqui nesse pivê Só não vai te envolver Porque eu sou badulho doido Antes não falo em romance Vou nunca mais me ver Ela quer aliança Eu nem gosto disso Tato sem compromisso Bocha de sumiço Tiro meu chapéu Presta raridade Presta raridade Minha alma de arte Dela que é oio Caquiê Tiro meu chapéu Presta raridade Minha alma de arte Dela que é oio Caquiê Tenda respeitar o animal Tinta raridade 30 mil Distribuição Quando a gente vai Peça Saindo Deixe